Pois é, malta amiga, às vezes acontecem problemas na vida de um homem, elas querem abalar e nós temos que dizer assim ao seu ouvido Fica amor, fica! E se for o caso, que ela não seja assim tão boa, vai amor, vai! Vamos lá! Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto, fica fio e amado, vai! Pois deixei o seu sabor que me atrai Só não é bom o que você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto, fica fio e amado Pois deixei o seu sabor que me atrai Só não é bom o que você diz que vai embora Vamos lá, vem bailar e vem dançar, mexe o corpo Como mais bem, não tem comigo, o amor é fio E pega, 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 abraça, mexe, mexe, mexe Quando é bom o que você diz que vai embora Fica amor Mas vamos lá, vem bailar e vem dançar, mexe o corpo Onde há cheio, vou fingir meu amor é fio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL